Oi pessoal, boa tarde já, né? Quem não almoçou ainda, eu achei que muita gente não almoçou ainda. Pra quem não me conhece, eu sou o Mamão. Mais conhecido como minha mãe, como Thiago Copelo, que em qualquer lugar que eu vou é Mamão. Acho que ninguém me conhece pelo nome Thiago, só por causa do Facebook. Hoje a gente tá com uma palestra, um bate-papo, na verdade, com pessoas do cenário do eSports, daqui da Bahia, tá? Temos aqui quatro organizações, tá faltando o Lucas, que já tá chegando, tá? A gente tá aqui com o João Paula, da Celeste Aoube, CWG. Tá com a Adriene, da New Blue. Também tá com o Igor, do Vitória Esportes. E falta o Lucas, da Reborn Titan, tá? A gente vai bater mais um papo aqui. Vai ser um papo mais ou menos de 30 minutos, com alguns temas. E depois a gente vai abrir pra vocês fazer perguntas, tirar algumas dúvidas, qualquer coisa, beleza? Eu queria começar primeiro com o João. O João vai falar um pouco mais o que é Celeste Aoube, quais lines que tem, quantos anos tem. E vamos bater esse papo aí. Oi, Teste. Oi. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Meu nome é João Paulo Carvalho, eu sou um dos donos da CWG hoje. A gente tem um projeto que a gente prioriza os jogadores do Norte e Nordeste. A gente trabalha... Tem cerca de 50 pessoas já na organização. A gente tem uma line-up de CSGO, uma line de League of Legends. A gente tem duas lines de Overwatch, sendo que uma é daqui de Salvador, uma de fora. A gente também trabalha com jogos de card game, como Pokémon TCG e Magic TCG. e temos um jogador em específico de oito anos, um júnior, que ele está na Espanha também. Então, ele joga pela CWG. Mas a gente tem, tirando ele, que é fora daqui do país, a gente dá bastante foco no cenário local. A CWG hoje, ela já tem cerca de dois anos e a gente tem dois patrocinadores hoje que estão ajudando a gente, que é a NET Claro e a Login. Boa. Agora a gente vai falar também com a Adrienne. Da New Blue, né, Adrienne? Oi. Fala um pouquinho aí. Tá. Oi, gente. Eu sou a Adrienne. Sou mais conhecida como Lobet. Eu sou diretora de esportes e marketing da New Blue. A New Blue tem, hoje em dia, duas line-ups, que é uma de PUBG. PUBG? PUBG? Não sei como vocês chamam. As players on those better grounds. Enfim. Uma de CSGO. A gente estava disputando a Liga Pro no mês passado. Agora a gente vai entrar no mês de maio. que foi uma grande conquista, assim, para o nosso cenário. A gente também tem algumas lines academy de CSGO e de League of Legends que são com jogadores do cenário local que querem crescer, que querem evoluir. A gente tem esse projeto de trazer esses jogadores para conseguirem jogar no profissional mesmo. Esses jogadores que são semiprofissionais e que querem se tornar profissional. Então, um dia, chegarem lá no CBLOL, numa Liga Pro, algo do tipo. Alô, alô, pronto. E você, Igor? Conte para a gente do Vitória, essa recém-criada organização do Vitória Esportes aí. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Igor Nunes, mais conhecido como Com. Então, o Vitória Esportes é um projeto recente, porém que já vem sendo trabalhado há pelo menos seis meses. O projeto surgiu de uma ideia. A gente tentou conciliar o que a gente já fazia, eu e o meu sócio, o Duque. A gente já possuiu algumas organizações de times semi-amadores e enviamos o projeto para o Vitória com uma proposta interessante. Negociamos, eles aceitaram. E, com base nisso, já entramos em alguns cenários. Ontem, encerrou a nossa seletiva de Liga of the Zedges a parte de inscrições. Contamos com mais de 300 inscritos e, fora isso, a gente já possui a line de CSGO masculina e feminina. A da masculina tem a principal e a academy. A academy só conta com jogadores locais. Também temos um time de PUBG, o time de FIFA e de PES, tanto PS4 quanto Xbox. E, contando com tudo isso, dá em torno de 80 atletas. Também temos a intenção de expandir. Nosso time de lá vai ter um academy local e a line principal. E é isso. É isso aí. Inclusive, o seu time de CS passou para a próxima fase no Campeonato da MIT, o IBAiano, na Confederação Baiana de Esportes Eletrônicos, que vai ser, inclusive, a final do dia 27, domingo, lá na Saga. A cada vez que ele não conhece a Saga, ao lado do Guatimilho, do Shopping da Bahia, ali no edifício KPM, vai ser dia 27, a partir das 10 horas da manhã. O Vitória, o VXE e o Girls for Action. Beleza? Então, vamos lá. Fazer mais uma pergunta aqui agora, focada para vocês aí. Essa é fácil e é difícil. Quais são as dificuldades, os benefícios de se ter uma organização, inclusive na Bahia? João. A maior dificuldade que a gente encontra é encontrar pessoas que também acreditam no sonho de você, no caso dos donos da organização. A gente tem uma dificuldade aqui que é encontrar essa galera e, geralmente, quando a gente encontra é só para participar de algum evento específico e, logo depois, eles saem da organização, eles não têm essa ideia ainda de querer transformar o cenário em um bem maior. E isso vem mudando um pouco. Nossas quatro organizações estão sentadas aqui e a gente está trabalhando para quebrar um pouco essa ideia de cenário sucateado, de que não existe mais campeonato, essas coisas, junto com a Michi também realizando os eventos e a gente está tentando mudar um pouco isso. João, João. Você, Adriane? Eu concordo com o que o João falou e acrescento também a questão de investimento e jogadores. gente que realmente queira é que acredite que, partindo das nossas organizações, ele consiga crescer. Tem gente que acredita que é uma brincadeira e o time da Selection nunca vai me colocar no CBLOL. E não é isso. A gente tem que trabalhar juntos para poder crescer. E tem jogadores aqui que já querem ir para uma NTZ, uma PEN de vez. Acontece? Acontece. Aconteceu com o Azo, por exemplo, mas ele passou por outros times. então falta jogador que acredite no projeto, assim como o investimento de empresas, de empresários, que vejam que o cenário baiano cresce a cada dia. O cenário nacional, então, nem se fala em questão de números, em questão de produtividade, em questão monetária mesmo e que invista nesses times, principalmente locais. Uma coisa importante também, eu pego como referência o jogador de futebol. Quantas pessoas que querem ser jogador de futebol, quantas conseguem chegar um time de Série A? O CBLOL tem oito times, focando no LOL. Oito times no CBLOL. Quantas pessoas vão conseguir chegar lá? E todas têm o sonho de ser jogador de futebol ou jogador de esporte. Hoje em dia, as pessoas sonham com isso. O Vitória está aí, que é um time, como tem o Corinthians, o Flamengo, que são times que são de futebol e também estão criando outros ramos, inclusive no esporte. Mas o interessante é até onde a pessoa vai estar no nível para poder chegar até lá e vai passar por organizações pequenas, médias, a deixar na grande. Eles não são aquele mestre da vida que leva para o Barcelona quando é pequeno. É muito difícil acontecer isso. Inclusive no esporte, que é mais difícil ainda, porque é a questão de você se mudar, é um monte de coisa. Então, realmente, é complicado. E no Vitória também, quais são as dificuldades que vocês tiveram e também a questão dos benefícios também, né? Sim, saliento que eles falaram ali sobre o material humano, porque, tipo, tudo começa com o material humano. Se não existisse os jogadores, não existiria a competição e se não existisse as competições, não existiria o cenário. Então, a dificuldade de achar o material humano com vontade, não tanto talento, porque talento a gente sabe que tem. Tipo, a gente vê todos os dias que tem muita gente talentosa. Porém, falta a determinação, a vontade, a persistência e isso acaba dificultando um pouco. Estamos tentando dar nossa contrapartida agora, unindo as organizações locais para trabalhar nesse cenário e benefícios tem muito. O maior benefício é que é o nosso sonho. Todo mundo aqui concorda que o esportes em si trabalhar com os videogames é uma coisa que a gente sonha. Então, está nesse mundo, está tendo oportunidade, está vendo que é um dos mercados que mais crescem hoje em dia, mesmo com crise e outras coisas acontecendo, vê que já é uma realidade, tanto aqui no Brasil quanto fora, principalmente. então eu acredito que isso sim seja um benefício, essa oportunidade. Então, cabe a gente correr atrás. Exatamente. João, além das organizações que estão aqui, inclusive falta o Lucas, o Harry Borne, tem mais alguns times, que a gente está, inclusive a gente conversa bastante, criando meio que um suporte dos times junto com as empresas que realizam o campeonato, no caso a Midi como o Ultras. Quais são os outros times que estão também nesse cenário competitivo aqui na Bahia? A gente tem algumas pessoas que estão interessadas em começar a trabalhar com isso também. Então, no nosso grupo a gente tem mais duas outras organizações, ainda não tem nome, mas elas estão começando a desenvolver as pessoas, estão juntando interessados para fazer acontecer. E a gente deixa isso aberto para quem quiser criar uma organização, começar a trabalhar com esporte, entrar em contato com a gente que a gente vai poder também ajudar no que estiver possível para a gente. Pronto, show de bola. No final, inclusive, vocês podem vir pegar o contato da gente aqui, as páginas do Facebook também é muito importante vocês curtirem, acompanharem. Vocês têm muitos streamers também, né? Você, do Vitória, eu vejo que tem muitos streamers. Você tem quantos streamers hoje em dia? Streamers? Streamers possuímos duas, que são a Tapioca e a Franzoka. Elas streamam League of Legends e alguns outros jogos. Porém, nossos atletas, tanto de CSGO ou de PUBG, eles também streamam. Então, a gente está sempre incentivando a produção de conteúdo, está interagindo com a galera. Tem gente da comissão técnica do Lau também que streama, aí fica tirando dúvidas sobre a seletiva, sobre o time em si. Então, tudo isso, a gente está trabalhando em prol da divulgação mesmo, da criação de conteúdo. É o contato direto que você tem, né? Tipo, você ser o jogador, você ser o streamer, você estar contato direto entre a organização e também os players, né? E vocês também têm streamers? Então, atualmente, a gente tem dois streamers também, que não oficial, porque a gente vai abrir uma seletiva para streamers de Salvador, porque eu também acho importante dar esse espaço para a galera que está querendo fazer conteúdo daqui. Eu conheço muita gente que faz um conteúdo muito bom e, no caso, sou eu, a streamer. Se vocês quiserem seguir meu canal, é love it. É muito bom, né? Então, eu sou a streamer e tem a Mary que está aqui também cobrindo nossas redes hoje. Se vocês quiserem seguir, vou logo fazer a propaganda aqui. É Neoblue Sports. ela streama League of Legends, eu streamo o PUBG, CS, LoL, o que tiver, a gente streama. É isso aí. Sabe aquele famoso novidades em breve que a galera fala? Sei, sei como é. A gente está desenvolvendo dentro da CWG uma área de entretenimento, então, a gente não anunciou ainda quem são as pessoas que vão fazer parte, mas ela deve ser anunciada em breve, máximo um mês. Estou de bola. Então, vamos lá para o próximo tópico aqui, nosso bate-papo. É um tópico interessante que acho que muita gente que está aqui que joga e acompanha. A dificuldade de se ter organização, de se ter time no Nordeste. Saindo do foco do eixo Sul-Sudeste, inclusive São Paulo, São Paulo, São Paulo, algumas coisas Rio. O quanto é difícil isso? De 0 a 10, uma nota que você dá de quão difícil é de você não ter tantos campeonatos. Nós, da mente, a gente realiza campeonatos, mas se não tivesse os campeonatos da gente, acho que no máximo teriam os online. Isso acaba prejudicando um pouco pela questão até do foco presencial. É diferente. Essa sensação de jogar um presencial é muito diferente de você jogar um online. E qual a dificuldade, então, quanto dificuldade vocês acham de ter organizações fora do eixo Sul-Sudeste? Bom, de 0 a 10, eu acho que 11,5. É bastante difícil porque os próprios atletas, as próprias pessoas que acompanham, elas não acreditam no cenário. Tipo, se for para consumir, se for para cedir, a maioria sempre escolhe o conteúdo do eixo Sul-Sudeste. Então, como eu salientei no início sobre o material humano, então, não é só de atleta, é de fã, da galera que acompanha, da galera que curte, compartilha, está ali querendo saber mais. Então, a partir que no início já ocorre esse problema, vem todos os outros problemas. Investidor olha sempre para o eixo Sul-Sudeste porque lá que está acontecendo, lá está tendo a realidade. Então, a gente tem que ter um esforço maior para conseguir isso e entre várias outras coisas. 0 a 10. 15? 15, já aumentou o nível de dificuldade. Eu acho que é muito do que ele falou, assim, o que a gente falou também no início. A questão de material humano, a questão de investidor é muito escassa aqui no Nordeste. Apesar que agora eu tenho visto, com os meninos, eu comentei com eles essa semana que eles tiveram uma reunião, que isso está começando a mudar aos poucos e estão começando a olhar mais para o Nordeste. Então, veio Vitória aqui com um time super grande, com 80 atletas. Tem a Neoblu também que jogou lá. A gente no competitivo internacional, nacional. A Celeste Alves também que está lá no internacional. Então, estão vendo que os times aqui no Nordeste tem potencial. A gente tem jogador que consegue chegar lá. Então, os investidores estão voltando para cá agora. Mas, a dificuldade ainda é que isso está caminhando em passe de tartaruga. Então, é um início muito difícil. É muito difícil. Mas, está caminhando, está caminhando. Quem sabe daqui a algum tempo vai para o 12 a dificuldade. já está no 11,5, 15, João. João, você vai falar ou não vai falar mais que isso? Eu acho que a gente pode encarar isso de duas formas. O primeiro problema que a gente vê é que o foco dos estúdios, das grandes empresas é lá no sul-sudeste. Os maiores estúdios de transmissão, esse tipo de coisa. Mas, isso pode ser uma oportunidade para a gente criar um próprio cenário aqui. Uma grama verde e a gente pode trabalhar o que a gente quiser. Então, acho que depende muito da forma como você encara isso. Isso é uma dificuldade de maior oportunidade. Exatamente. Eu, inclusive, meio que desisti na minha vida de TI. Eu trabalhei com analisa de suporte. Há quatro semanas, eu estou furvocado na minha empresa, MIT. Eu sou CEO da MIT. Minha empresa conta com umas 30 pessoas gerentes do campeonato em Yenke. Temos John, coordenador de marketing, inglês, gerente de eventos, mais 20 voluntários, mais um pessoal todo de marketing, de campeonato. É muita gente. Narrador, comentarista, é muita gente. E todo mundo tem um sonho. eles estão ali por amor. A maior parte do tempo é por amor, com certeza. E se não fosse isso, a gente não conseguiria tanta coisa e vai conseguir muito mais. A gama é muito verde aqui na Bahia ainda, o cenário competitivo. A gente tenta fazer, consegue alcançar algumas coisas, mas tem muita coisa para explorar. Tem muita coisa mesmo. É isso que o João falou. Muitas pessoas acreditam que a gente possui essa dependência do cenário sul-sudeste, que a gente precisa deles diretamente para poder crescer, para poder alcançar alguma coisa. Mas isso é mentira. tipo, nós podemos fazer a nossa própria grama, a nossa plantação, etc. Então, quando a iniciativa partir da gente, como está partindo agora, e entendemos que o Nordeste é o Nordeste, a gente tem capacidade, tem talento, tem tudo o que proporciona isso, aí sim o cenário vai despontar de vez. Vou fazer uma coisa polêmica agora. O Vitória. Por que vocês preferem, você como diretor do Vitória, preferem ter lines de fora do que lines daqui? Vocês têm o Vitória Academy agora, que disputou o nosso campeonato, mas teve uma percussão até de forma negativa quando vocês anunciaram algumas coisas que ia ter o Vitória. E tem streamers, os streamers hoje são de fora, acho que o time também feminino e o time principal de CS também são de fora. e agora vocês estão com alternativas para o pessoal de LOL voltados para a Bahia. Mas o porquê desse start ser o pessoal de fora? É porque a gente estava necessitando de algo imediato. A gente precisava ter time competindo, precisava ter atleta competindo nos principais campeonatos. Então, foi a única alternativa que a gente achou. Porém, quando esses atletas que estavam competindo lá começaram a dar resultado, então, o próprio clube viu os resultados, proporcionou para a gente a capacidade de ter o time Academy, de ter os times locais. Então, um não elimina o outro. Entendeu? A gente só foi uma estratégia para conseguir o combustível inicial para o próprio clube, porque a gente trabalha em dependência do Vitória. Então, a gente precisa de resultado. A gente não está lá brincando de jogar videogame nem nada. Então, foi uma decisão nossa e deu certo. Realmente, esse negócio de mostrar resultado, esse mundo de marketing em si, você precisa mostrar algum resultado. Às vezes, o pessoal que não entende muito também, que não sabe como é muito o esporte, está ganhando, mas está ganhando o quê? Um campeonato que foi realizado pela MIT aqui da Bahia, legal. Mas e aí, quanto isso vai atingir para o Vitória estar nas redes sociais? a visibilidade de um time estar? O Celeste Alves disputou o campeonato mundial, acho que a Corsa disputou o campeonato mundial. Ele jogou um campeonato chamado WSCG, que é no jogo Hearthstone, e tinha vários jogadores conhecidos, tinha o Frozen, que foi o vice-campeão mundial do ano passado, tinha uma galera muito boa. É isso que faz chamar mais atenção. Mas foi por isso que esse start foi o pessoal de fã. É isso aí. Agora, mais uma pergunta. Vocês acham que existe o despreparo dos jogadores, seja local como de fora também, não só dos jogadores, dos coaches também. Às vezes as pessoas falam ah, sou jogador, ah, sou coach. Falar, todo mundo sabe falar. Mas não é a mesma coisa. Você consegue treinar, tem dedicação, você não fica com aqueles ataques de rage. Muitos times acabam por causa disso. de desavença, motivos profissionais. Níveis mundiais acabam por causa de desavença. Vocês acham que tem muito isso de se preparar seja foco Bahia, seja foco Brasil? Começa com o João. Com certeza, cara. Como é um cenário novo ainda, as pessoas ainda não têm maturidade suficiente para acreditar naquela ideia de um negócio duradouro, um projeto longo que vai crescer. E às vezes os próprios jogadores criam birras internas e se não tiver um papel de um psicólogo ajuda muito nisso, muito para entender quais são os problemas, onde é que tem que ser trabalhado. E já tiveram diversas situações, eu acredito, com todo mundo daqui de montar um time, preparar, fazer inscrição, jogar um campeonato e terminou, o time acaba porque um cara errou uma bala aqui e por isso todo mundo começou a se xingar. Então, esse tipo de coisa é comum, mas a gente quer quebrar essa ideia. Não pode ter isso, sacou? eu acho que é um pouquinho mais complexo do que isso que o João falou, é isso também, mas é um pouquinho mais complexo, porque quando um jogador tem, por exemplo, a média de jogador começa a jogar para ser profissional com 16 anos, mais ou menos, até uns 24, está entrando no competitivo. Então, é uma época que você tem uma cobrança muito grande familiar. Então, você precisa trabalhar, você precisa estudar, às vezes você não consegue conciliar os dois. e isso, essa pressão familiar acaba trabalhando o psicológico do jogador. E aí que entra a questão da psicóloga no time para auxiliar esse jogador a ter uma base para que ele consiga realmente focar, assim, esse é um sonho, pode não dar certo, mas pode dar certo, então eu tenho que focar nesse sonho, eu tenho que acreditar em mim, no meu potencial, já me falaram que eu tenho potencial, então eu vou jogar, mas eu tenho que também estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o que até crescer. mas eu acho que é isso que está faltando. Você já chegar para falar com alguma mãe de família, porque normalmente de menor tem aquele todo receio, o que vocês fazem? O filho passar 12 horas jogando para o mundo direto, existe esse receio? Você já chegar para falar, você já vai falar já também a sua parte. Você já chegar para falar só sim ou não? Já chegar para falar? Já. Já, né? Já teve a situação de uma mãe viajar com a gente para o Rio de Janeiro para o filho poder competir. Tem esse nível também, né? Tem, acontece bastante, mas foi, muito o que ela falou, porque a faixa etária dos atletas é uma faixa etária jovem, está naquele momento de transição. Então, é difícil trabalhar, muito difícil. Mas cabe, tanto para a gente quanto para eles, ter essa contrapartida de oferecer estrutura, oferecer o apoio como psicólogo, conversa, tudo isso, e o atleta mesmo, ele está decidido. Nós sabemos que precisa conciliar estudos, estudos, faculdade, qualquer coisa, mas é bastante desse problema, porque o material humano, como a gente começou falando aqui, após a gente vai terminar falando também, que é o maior problema, mas também é a maior solução. O que vocês acham, por exemplo, de solução? Vocês têm um time, porque quem não sabe, nutricionistas, psicólogos, coaches, managers, followers players, donarização, tudo isso, faz parte de um time. Vocês têm esse pessoal, vocês ainda querem fazer uma game house, para quem não sabe também, a game house, é onde os jogadores, eles moram nessa game house, se alimentam, tem os treinos, é tudo certinho, os psicólogos, as atividades, exercício físico, inclusive, que é super importante, você não treina somente, você também tem que treinar, mas exercício físico, para você não ficar sanitário, inclusive telé, são várias coisas. Vocês pensam, vou conversar com você logo de lá de cá, vocês pensam em ter uma GH, já tem, inclusive, vocês têm um time com vocês? Bom, a gente está, está tudo no papel ainda, o planejamento, a gente ainda está para decidir, se vai ser game office, ou game house, a gente está nessa pendência. O game office é como se fosse um escritório, onde eles vão jogar, como se fosse, vou na empresa trabalhar, então, eles vão ter horário fixo, eles vão chegar lá, vão treinar, fazer o que tem para fazer, e depois eles voltam para casa, então, é um modelo novo que surgiu, e que vem dando certo, principalmente em times mais experientes, e a gente está nessa, para decidir, se vai ser game house, ou game office. Também, qual foi a outra pergunta? É, foi essa, você é tipo psicólogo, não sei se você vai manter. Foi uma coisa que foi acordada, com o Vitória, eles oferecem para a gente, todo esse tipo de estrutura, seja com nutricionista, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, tudo que eles tiverem de estrutura, a gente pode usar, então, é uma coisa muito boa, no nosso acordo, e, que vem gerando frutos. Ótimo, ótimo. Ótimo. Bom, a Neo Blue, hoje em dia, tem uma game office, como ele falou, que é uma estrutura que, a gente acredita, que profissionaliza melhor, esses jogadores, então, os jogadores vão com a em mente, de que aquilo ali é um trabalho, então, eles têm horário para sair, eles têm horário de almoço, eles voltam para casa, dormem, tudo em paz, não tem briga, de quem vai dormir na cama, de quem não tem nada. Mas, essa staff, que é muito importante para a organização, a gente só conta com psicólogo, hoje em dia, a gente não tem as outras staffs, por falta de pessoal, assim, a gente queria que alguém fosse, realmente, do meio, que entendesse como funciona o psicológico, pelo menos, esportes e esportes, trabalham de formas muito parecidas, então, seja um psicólogo, como o Vitória tem, que é de futebol, é de esportes, já entende mais ou menos como funciona, essa questão, e a gente está com essa dificuldade, de encontrar esses profissionais, mas que também está no planejamento, está no papel, que a gente quer colocar em prática, ainda esse semestre. Hoje, na CWG, a gente trabalha com o Game Office também, como a maioria dos nossos jogadores são locais, são de Salvador, a gente não tem esse problema de querer botar todo mundo numa casa, todo mundo tem suas responsabilidades fora o jogo, mas, esporadicamente, a gente faz alguns laboratórios, de trazer uma line-up para um local, durante um, dois meses, e aí a gente tem todo esse acompanhamento, de psicólogo, nutricionista, para poder realizar atividade física, e também o jogo. A gente faz essa imersão durante um mês, para a galera sentir. Geralmente, a gente faz isso antes de algum grande campeonato, para o pessoal poder treinar melhor, se dedicar melhor, e esquecer um pouco das outras coisas. Inclusive, custo, acho que a questão de custo, uma gaming house, para um game office, é bem diferente. Vocês têm uma estrutura, pode ser, inclusive, salas, que são alugadas em prédios empresariais, às vezes, game house não, game house normalmente é uma casa, um apartamento, onde todo mundo mora naquela casa, todo mundo come, aí tem a cozinha, aí faz a comida, aí tem briga de noite, aí não quer jogar, não pode, aí acaba trabalhando. Como o trabalho, essa parte de game office, como falou, como se bateu o ponto, o CLT da vida, eu acho que, de certa forma, alguns deles, inclusive, não devem nem trabalhar, então, às vezes, não sabem nem como é, e isso criou responsabilidade na vida dele, fazendo com que realmente se profissionalize mais. E essa questão de custo, patrocínio, a gente sabe que tem empresas aqui da Bahia, que são empresas locais, que investem nisso, mas também tem empresas fora da Bahia, só que para atingir essas empresas fora da Bahia, é um pouco mais complicado, por causa daquela pergunta que eu fiz. Fora do eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste, é mais difícil, não é isso? Então, vocês conseguem patrocínio como? Vocês acham que é fácil conseguir, inclusive, ser um time da Bahia? Bom, fácil não é. Primeiro porque, não só porque, tipo, eles são o Vitória, eles são grandes, e é isso. O Vitória é grande no futebol, no esporte está começando. A gente tem esse auxílio de já ter a marca, de já ter a fanbase, de já ter tudo, auxiliando a gente, mas, mesmo assim, a gente precisa ter o resultado, ter a estrutura, saber como funciona, quem está administrando ali, qual é, como é que funciona, é uma empresa, tudo isso pesa bastante nessa questão de patrocínio, e, é como a gente falou sobre o eixo Sul-Sudeste, então, as empresas, elas demoram um pouco para olhar para cá. Às vezes, você pensa que é até fácil, não é? Pô, Vitória, vamos investir dinheiro aqui, você quer quanto? 100 mil, quanto massa? É muito mais difícil que isso, não é? É, muito difícil. É tudo o que ele falou, assim, as empresas ainda estão olhando muito para o Sul-Sudeste, eles não veem que o cenário daqui cresce, que tem jogadores bons, que tem empresas, organizações boas, que estão indo para o cenário nacional e internacional, então, para patrocínio, de fato, investimento, ainda está caminhando, ainda é complicado, algumas organizações têm, tipo, a Celeste já conseguiu patrocínios, mas outras trabalham na parceria, tipo... Vocês têm? Desculpa perguntar. Fechado, não, por enquanto, só o Vitória. Fechado, não. Aqui o Blue tem? Também não. Também não. Ó, se quiser investir nas empresas aqui, já sabem, pega o cartãozinho desde depois. E você, João? Hoje a CWG conta com dois patrocinadores, que é a NetClaro e a Loginformática, e com certeza é difícil fechar esses contratos de patrocínio, foi uma negociação bem demorada, mas a CWG hoje tem um projeto, que ela trabalha muito essa ideia de oportunidade no cenário nordeste maior, e os patrocinadores gostaram muito do que eles viram o papel do projeto. Eles gostaram bastante e a gente conseguiu fechar com eles. Tem outros patrocinadores de negociação ainda e... famosos novidades em breve, um mês, dois meses aí, para ter coisas legais acontecendo. Porque, na verdade, o projeto tem aquela coisa, vai ser curto, médio ou longo prazo, que vocês vão ter retorno. Porque as empresas normalmente querem retorno imediato, mas se você fizer um projeto bem elaborado realmente, você vai, não, médio prazo, longo prazo, a gente vai conseguir um, dois anos. E como você falou, imagine se você às vezes bota um time de LOL, é um time realmente meieiro, disputa o campeonato daqui, mas o Vitória quer algo maior, ele quer um resultado maior. No projeto, você fez uma coisa e mostrou outra. Tem que ter esse cuidado também, de ter essa, continuar com o projeto, e ter esperado um ano, dois anos, cinco meses, seis meses, tem isso também, né? Eu quero também deixar aberto aqui, a gente acha que já tem meia hora já de palestra, e eu vou deixar aberto pra vocês também, perguntas pra eles, o Lucas, inclusive, acho que não conseguiu chegar, acho que teve problema no cadenciamento aí, mas, é o Lucas da Reborn Titan, tem um jogador, inclusive, da Reborn Titan aqui, de CS, um abraço pra Dimas aí, eu quero que vocês façam perguntas pra eles, pra mim, da Midi também, sobre isso, acho que só eu posso, você pode ajudar? Vou dar no, pronto, alguém tem pergunta aí pra gente aí? tem ele, tem ele, tem ele, tem ele, a Lucas acabou de chegar, pode chegar, Lucas. Minha pergunta é pro rapaz do Vitória, seu nome? Luiz, no eSports, vocês também treinam pra ser vice? Nossa, acho que dia 27, lá na saga, a gente vai descobrir. Inclusive, vocês são, né, os, né, os melhores, pelo menos, que rolam aí, no CS, não vendo se vai ser, né? Os dois, os dois times lá, estão pra isso, né? Alô? Vai lá, seu nome? Meu nome é Jonathan, uma pergunta que eu tenho é, muitos times de futebol estão, é, um pouco mais alto. Os times de futebol estão entrando nesse mercado de esportes, vocês acham que um dia será uma, uma via de mão dupla? A New Blue, a Celestial fazendo um time de futebol? Nossa, interessante, hein? Boa pergunta. Obrigado, amor. Sinceramente, eu acho que é um investimento bem grande, montar um time de futebol, com certeza, deve ser muito caro, mas a gente não, não quer sair desse cenário de esporte eletrônico, não, a gente não visa isso. Eu acho, eu acho difícil isso acontecer, porque, com o, o futebol, ele nasce de uma forma diferente de como nasce o esporte. Então, basicamente, por mais que não tenha investimento inicial, não tenha, a estrutura é muito diferente, os fãs são muito diferentes, então, é complicado, eu acho que isso não ocorre. Eu acho que o esporte é mais parecido com o basquete, assim, eu não sei se vocês acompanham muito o basquete internacional, mas eu vejo que é muito mais parecido nesse âmbito, inclusive, tem vários times de basquete que já tem time de esporte, mas eu acho que o contrário não rola, não. É, vamos lá fora. Só queria rapidinho, que está com o microfone aí, que é a próxima pessoa, rapidinho, queria que o Lucas se apresentasse, a gente já bateu papo aqui, já teve algumas perguntas, só queria saber um pouquinho da Reborn Titan, é, o que é que ela, quais são as lines que ela tem, se tem GH, se já, quais campeonatos já disputaram, se já teve algum campeonato também já maior, só fala um pouquinho, por favor aí. Bom, boa tarde, eu sou o Lucas, sou da Reborn Titan, sou o mid laner do time, infelizmente, a dona do time mesmo não pôde vir, por problemas pessoais, é o seguinte, atualmente, nós temos a line do LoL, que é a mais antiga, tem cerca de 3 anos e meio, ou a 4 quase, e atualmente, nós integramos a line de CS, de Heroes of the Storm, e de Rastonia. Em termos das outras lines, eu não posso dizer muito, porque, como são novas, eu não creio que elas já começaram a, jogar campeonatos grandes em si, mas, a de LoL, a gente já jogou vários campeonatos da MIT, da Genesis, a gente participa, está jogando agora atualmente, o CBA LoL, é... Realização também da MIT. Também. Basicamente, acho que todos os campeonatos grandes, que a gente jogou mesmo, foi da Kit Salvador, da MIT. Fora isso, coisa grande, campeonato grande é assim mesmo. Fora isso, não tem muito o que falar, nós, de certa forma, somos um time pequeno, em comparação a Neoblue e a Celestial, que já são maiores, têm seus patrocínios e tal, mas a gente vai buscando aos poucos, a gente está em pé até hoje, então, a gente vai tentando. Valeu, Lucas. responde a sua pergunta, seu nome, por favor. Yuri, boa tarde, tudo bom? As últimas pesquisas, se bem me lembro, que saíram a respeito de jogadores brasileiros, pelo menos 52% eram de mulheres, e eu gostaria de saber de vocês, enquanto organização, enquanto Vitória, enquanto empresas, como é que estão se posicionando para criar times de mulheres, filmes femininos, e para além dos gêneros, não é? Então, de que forma vocês estão se movimentando e se vocês estão se movimentando? Começa pela mulher. Não, deixa para o final. Deixa para o final? Deixa para o final. Não, se vai ser pancada o final. Vai. Bom, nós já possuímos o time feminino de CS, as meninas estão disputando a Liga Amadora e a Liga Feminina. A nossa seletiva de League of Legends, ela não teve restrição de gêneros, e teve mulheres inscritas, e a gente não possui nenhuma restrição de gêneros, se o esporte específico possui, aí a gente vai tentar colocar um time feminino, um time masculino, mas, entre outras, a gente não pensa em restringir, em colocar só mulher ou só homem, a gente não pensa nisso, então, é atleta. Que misto, né? A gente pensa como atleta. Lucas, vocês pensam em ter uma line feminina? Bom, como falaram, tipo, a nossa line não tem restrição, até porque a do CBA LOL, vocês devem conhecer, Fire Ave, estava jogando com a gente, ela atualmente saiu porque ela começou a treinar pela Flipside, acredito eu, mas, nós também não temos problema, mas, assim, pensar em criar uma line só feminina, eu creio que atualmente não é nosso método, nosso método primeiro é crescer visualmente com as outras lines, junto com a de LOL, para depois, quem sabe, tentar. É porque restringe bastante, não tem campeonato que você focar nisso. A gente, na mídia, acho que já fez alguns anos atrás, a gente já fez, acho que em show match, alguma coisa assim, mas por não ter realmente campeonatos assim, pessoas envolvidas, mulheres, eu acho, eu até sou meio que contra ter campeonatos apenas femininos. Para mim, mulher pode jogar contra o homem, inclusive no esporte, acho que no mesmo nível, e pode ser misto, acho que não tem esse problema. você quer ser a última ainda? Quer falar agora? Pode falar, João. Eu acho que o maior problema dessa questão é se já existem poucos interessados em Salvador em participar, achar mulheres interessadas é um pouco mais difícil. No nosso time de Overwatch, Overwatch é um jogo de seis pessoas, nós temos três homens e três mulheres competindo. Então, restrição, a gente nunca pensa nisso, acho que ninguém aqui vai querer pensar em restrição, mas é difícil encontrar também interessados. Tá. Isso virou até fundo agora. Não, o que eu vou falar é que interessados tem, tem muitas interessadas, na verdade. A questão é que não existem oportunidades para essas mulheres entrarem no cenário competitivo. Então, por isso que existe a liga feminina de CSGO, por exemplo, porque teve um caso, não sei se vocês acompanharam, que eu vou trazer aqui uma outra questão, mas que também influencia nisso, que foi da Olga, que é uma jogadora trans de CSGO. Ela jogava como homem antes de ela ser trans, e ela jogava no competitivo masculino. Só que, quando ela virou trans, ela foi esclachada no competitivo masculino. E o competitivo feminino acolheu ela. Claro, ela é uma mulher, ela é uma mulher trans. Então, essa divisão existe porque as mulheres ainda são escrachadas nos jogos. Por mais que elas joguem bem, por mais que elas joguem muito, ainda há essa divisão. Então, eu não posso chegar aqui e falar que... Obrigada. Eu não posso chegar aqui e falar que não há distinção de gênero porque ela existe em tríceco, sabe? É em tríceco isso ainda. E isso realmente acontece bastante. Algumas comunidades, eu acho de Overwatch, inclusive, é uma comunidade que saiu até matéria sobre isso, que ajudaram, inclusive, as meninas que estavam sendo discriminadas. Acho que no LOL é um jogo também que tem muita discriminação. No CS, tem muita, sabe? Por um jogo de tiro, acho que tem mais ainda. não sei como é isso, mas por um jogo de ser de tiro, é coisa que eu acho mais homem de dar tiro, eu não sei. Existe muita discriminação e isso é péssimo, péssimo mesmo. A gente dá, a gente só brinca com criança que fica jogando, imagina com mulher ainda que eles acham que não deveria nem estar ali. Existe muita discriminação e isso é péssimo, com certeza. Mais alguma pergunta? A pergunta que eu vou fazer, eu vou direcionar para todos. Quem quiser responder, Márcio Caetano, com relação a esportes eletrônicos. Se vocês, como empresas, acham que há uma certa negligência das empresas investidoras nesse segmento com relação a monopólio, por exemplo. Investir no que eles querem investir. E se há uma possível solução para isso e se tem a solução, qual é a solução para isso? Para que não haja essa negligência, esse monopólio de investimento. Daqui a gente vê, é notório que a gente sente um déficit em várias outras coisas que não são investidas e estão investidas em coisas que favoreceriam a essas empresas que são tomadoras de todo o capital dos esportes eletrônicos. Eu vou pegar duas pessoas. O que você quer falar primeiro? Eu acho que, na verdade, isso aí, a gente trabalha muito, é mais a ideia do capitalismo mesmo. A pessoa, a empresa tem a livre escolha de onde ela quer investir e eu acho que faz parte da própria estratégia da empresa onde ela quer botar o próprio dinheiro. Então, eu não acredito que venha a existir uma ideia de um monopólio específico, sabe? Acho que é mais a ideia do próprio capitalismo mesmo. Não tem uma solução possível para isso. Quer falar, Igor? Lucas? O que você quer mais falar? Pode falar, Lucas. Bom, além desse fato que o João citou, eu creio que também por basicamente o esporte ser novo de certa forma, o LoL tem crescido cada vez mais, os outros jogos também tipo CS, Overwatch começou a liga recentemente. Isso meio que implica bastante porque, normalmente, uma pessoa que investe ela quer resultado. Então, para você conseguir resultado você precisa treinar, você precisa jogar, você precisa ganhar de certa forma. E, como nós somos pequenos ainda, digamos assim, acaba que fica aquelas, digamos, pé atrás. Você fica sempre com o pé atrás em relação a isso e acaba que, digamos que, os investidores não deem bola para a gente, pode se dizer assim. mais alguma pergunta? Opa, me chamo Leonardo. Boa, Leonardo. A última? A última. Vamos lá, vamos lá. Eu queria saber de vocês, se vocês conhecem ou existe algum projeto, por exemplo, hoje eu não conheço aqui em Salvador, na região metropolitana, uma lan house, uma estrutura para ter campeonatos ou os times irem treinar, fazer um bootcamp, alguma coisa assim. Eu queria saber se vocês têm algum projeto em conjunto, vocês, organizações ou até mesmo a MIT que está representando aqui, para fazer um local de tipo a Max 5, como tem lá em São Paulo, para a gente poder ter campeonatos ou até mesmo um happy hour da galera, tá ligado? Vocês têm algum projeto? Eu posso até começar falando. Rusto, você pode montar um bar geek aqui em Salvador, você pode montar um lan house aqui em Salvador, você pode montar um negócio imenso Salvador, as pessoas não vão, elas vão por a novidade, você joga seus CS, seu computador é bom, na lan house, às vezes o computador é melhor, às vezes é pior, você só vai quando for a galera, quando tiver um ânimo, quando tiver um campeonato, quando tiver alguma coisa que faça você sair de casa, antigamente a lan house não, antes a lan house você normalmente ia com todo mundo, saia da escola, era o visto da lan house, hoje em dia é muito mais difícil, agora eu volto em si, em ter um espaço para eventos como tinham sido convenções, algo grande assim, que a gente possa fazer evento, tem estrutura para fazer, Salvador não tem estrutura para fazer evento, a Funtinova nos poucos lugares para poder fazer evento, é muito difícil a gente achar para algum lugar para fazer evento, e custo, gente para investir, e pessoas para ir, se não tiver realmente algo que senha tem que ter, segunda a sexta, ou de segunda a segunda, você tem alguma coisa para a pessoa sair de casa para fazer, nenhum lugar roda é só final de semana, normalmente as pessoas trabalham de dia, tem esse tempo, e as pessoas que são menores, os PC já são bons, os pais já pagam computadores bons, então não precisa ir para a lan house, não precisa sair de casa, seu filho está ali com você, eu acho que tem isso. Eu já falei duas vezes aqui essa ideia de novidades em breve, vou falar pela terceira vez, ainda mais com essa pergunta que você fez, tem gente que encara dessa forma como uma grande dificuldade, você já faz investimento numa máquina, esse tipo de coisa, mas isso também é uma oportunidade porque não existe isso aqui, então é muito fácil se instalar, o difícil vai ser manter, mas novidades em breve, meu velho. Novidades em breve. Mais alguém quer falar? Bom, encerramos a nossa palestra, inclusive, eu queria mandar um recado, meu colaborador de marketing já falou, have, have, olha o seguinte, dia 26, a gente vai trazer um jogador de LOL chamado Kami, dia 26, agravando agora, dia 26, a gente vai trazer um jogador chamado Kami, a gente vai fazer uma festa temática de Guerra Infinita, acho que todo mundo já viu aqui, os Vingadores de Guerra Infinita, a gente vai fazer uma festa temática, vai ser show de bola na Amsterdã do Rio Vermelho, tá? Qualquer coisa, segue a página da Meet, no Facebook Meet, tá? Também vão seguir as páginas do pessoal aqui, todo mundo vai estar lá, inclusive, né? Todo mundo convidado lá, está lá, quer que vocês estejam lá, todo mundo, e vocês também estão convidados, tá? No dia 26, vai ter nosso evento chamado Heavy, qualquer coisa, só seguir. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, agradeço muito, Lucas, desculpa qualquer coisa, obrigado a vocês também que estão aqui com a gente, e a Campus Plague mudar essa, essa, essa oportunidade para a gente, tá? Qualquer coisa, vocês podem vir aqui pegar o cartão da gente, conversar sobre a festa, campeonatos, estamos aqui para isso. Valeu, pessoal. Obrigado, obrigado.